Mensagem para um dia melhor Olha, sendo um veterinário, já há muitos anos na cidade, eu fui chamado para examinar um cãozinho de 13 anos de idade, chamado Batuta. A família esperava por um milagre. Eu examinei o Batuta, descobri que ele estava morrendo de câncer e que não poderia fazer nada pelo animal. Batuta foi cercado pela família, o menino Pedro parecia tão calmo naquele momento, acreciando o cãozinho pela última vez, e eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Batuta acabou caindo pacificamente, dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar sem dificuldades aquela situação, estava triste, mas aceitava. Eu ouvi a mãe se perguntando, por que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos? A gente se apega tanto a eles, e eles vão embora tão cedo. E o Pedro disse, eu sei por que, mamãe. A explicação do menino mudou a minha maneira de ver a vida, mas olha, de uma maneira profunda. Ele disse o seguinte, viemos para nos aperfeiçoar e nos tornarmos pessoas melhores. A gente vem ao mundo para aprender a viver uma vida boa e feliz, como amar os outros o tempo todo e ser uma pessoa boa, né mamãe? Como os cães já nasceram sabendo disso, como eles já nasceram sabendo fazer tudo isso, eles não têm mais que viver por tanto tempo assim como nós. Isso realmente faz a gente refletir, viu gente? Se um cão fosse o seu professor, você aprenderia coisas como quando as pessoas que você ama chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. É preciso viver intensamente cada instante com as pessoas que a gente ama. Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear. Permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase. Tire cochilos, espreguice-se bastante antes de levantar da sua cama. Corra, salte, brinque diariamente. Melhore a sua atenção e deixe as pessoas te tocarem também. Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente. Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore. Aprecie. Olha, quando você estiver feliz, dance, movendo todo o corpo. Delicie-se com o simples fato de ser feliz, com a simples alegria de uma longa caminhada. Por que não? E seja fiel. Nunca pretenda ser o que você não é. Se o que você quer está enterrado, no caso dos cãezinhos, cave então até encontrar. Ou, o que ele quer dizer com isso, busque a sua felicidade, corra atrás. E nunca se esqueça. Quando alguém estiver num mau dia, digamos assim, fique em silêncio, sente-se próximo dessa pessoa suavemente, faça essa pessoa sentir que você está ali. A sua presença será um grande presente. É ou não é uma grande lição de vida? Pense nisso hoje. Quem sabe a gente está vivendo errado. E a nossa passagem aqui demora tanto por conta disso. Simplesmente pelo fato da gente não compreender certas coisas tão simples e que carregam uma felicidade tão plena. Bom dia pra você. Uma ótima semana.